Eu queria contar um pouco como funciona aqui, logo no início, no primeiro turno, haviam 12 candidatos e a gente recebe pelo correio, cada eleitor recebe ali um envelope com o seu nome e com o programa de cada um desses, de todos os eleitores, todos eles haviam 12 no primeiro turno e eles enviam aí pelo correio com todos os programas e, infelizmente, faltou muito pouco para a esquerda, na pessoa do Melanchon, chegar ao segundo turno, que aí sim nós teríamos algo bem interessante nesse próximo domingo. Em vez de ter de novo o repeteco de Le Pen e Macron, nós teríamos talvez Macron e Melanchon, porque faltou apenas, como você mesmo citou, Macron ficou com quase 28%, Le Pen com pouco mais de 23% e Melanchon com 22%, ou seja, Paulo, faltou muito pouco para ele chegar lá. Para você ter uma ideia, o Fabien Roussel, do Partido Comunista Francesco, teve 2%, a nossa querida Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que inclusive concedeu o título de cidadão parisense ao Lula, ela também teve quase 2%, ou seja, esses dois juntos, ou apenas um deles, se tivesse aberto mão da sua candidatura em favor do Melanchon, ele teria chegado ao segundo turno e o panorama seria completamente diferente. Então, hoje, o que nós temos são esses dois aqui, a gente recebeu de novo agora os programas do Macron e da Le Pen. E por uma, como é? Por uma... Por todos os franceses, o programa dela é voltado para todos os franceses, agora, resta saber quem são esses franceses para ela. E, em geral, como eu falei, o grande apoio é nos rincões nessa França profunda que esteve muito presente ali nos movimentos dos coletes amarelos, que são pessoas menos politizadas, sem consciência de classe e aqueles que acreditam que o seu maior inimigo é o imigrante pobre e não o sistema capitalista. Por isso, ela ganha os corações e mentes dessas pessoas, porque ela diz que vai acabar com a imigração e ela vai legislar para todos os franceses, sendo que todos os franceses são aqueles franceses brancos, europeus, que teriam, por exemplo, numa questão, numa vaga e num posto governamental, o francês ali autêntico, que veio de uma família tradicional, ele teria preferência em relação aos de dupla nacionalidade, como, por exemplo, é o meu caso, que acabei de receber a nacionalidade francesa, então, eu sou franco-brasileira agora e mesmo se esse estrangeiro tivesse maior qualificação do que o francês. Então, é algo assim que vai completamente contra todas as conquistas feitas até agora e mesmo contra os direitos humanos mais básicos. E as propostas dela não param por aí, como você falou, por exemplo, ela vai proibir o uso de véus e símbolos religiosos, mesmo nos espaços públicos, o que já era proibido desde 2004 nas escolas, as escolas públicas, seguindo aquele conceito do Estado laico, já proibia o uso do véu, foi na época uma grande controvérsia, mas agora ela promete proibir, você não pode andar sequer nas ruas com o véu na cabeça. Então, é essa questão da luta que ela põe aqui contra o avanço, o combate, claro, às ideologias islamistas. Então, todo aquele esforço que se faz para dissociar o terrorismo ou o preconceito contra a população muçulmana, ela investe com força justamente naquele caminho de mostrar que os inimigos são os imigrantes, são os muçulmanos, são os diferentes, são os que vêm da África, os refugiados das guerras todas, e não, como eu falei, o sistema capitalista, a injustiça social, as diferenças, esses abismos sociais que existem na França, onde as grandes fortunas não são taxadas como deveria, e que também é mais ou menos um terço, aliás, mais da metade de todos os imóveis que estão postos para alugar, eles pertencem a apenas um terço dos franceses. Quer dizer, a gente pensa que a França é um país quase socialista, porque há uma série de medidas que tentam fazer, uma sociedade um pouco mais igualitária, mas, no fundo, há grandes discrepâncias e uma diferença muito grande, enorme, entre os ricos e os pobres. E, de fato, a gente sabe que o Macron não é um paladino da justiça, ele também governa para poucos, ele leva essa política neoliberal, a gente acompanha isso, agora, a Le Pen é de extrema-direita, e se a gente está insatisfeita com o Macron, com a Le Pen, então, seria uma verdadeira tragédia nacional, que nós sabemos o que acontece com os governos de extrema-direita ao redor do mundo. Temos um grande exemplo aí do Brasil. E aí E aí